E aí galera, voltamos com mais uma jogatina do cagaço de Alt e Leste com Mano, Demo e Mano e Faco com várias tretas. Segurem a emoção e partir o Gamitlai. O que é essas portas filha da puta que eu não abre? Preciso fazer um drama. Oh agora dá um tempo né, eu ficamente saí correndo de um cara. Vamos lá e pular alguma cara aqui né. Terra, né? Terra pra baixo, então vou passando. Sou um rebelde mesmo. É, eu preciso de terra masculina. Esse aqui vai ter bateria. Não vai? Não! Negativo. Triste mesmo. Negra. Olha só. Chateadíssimo. Porra. Porra. Isso aqui é muito lugar aqui. Caralho. Tem que ter pilha. Tem que pular. 10 de 10, deixa eu recarregar. Aí, ó. Ostentação, fi. É 10 aqui, ó. É 10, é 10. Chupa. Chupa IGN. Chupa UOL. Tá no computador, gostei. Cheguei num lugar que eu tenho computador. Já fico até mais tranquilo. É, teamwork. Patrick Piera. Posso trabalhar em equipe. Tipo a gente jogando single player. Copy. É. Tudo bom, aqui tá calmo. É. Não tem sangue, tá limpinho. Muito legal. Gostei daqui. Poderia ser assim o jogo inteiro. Onde? Alguém. 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 Dá pra esconder aqui nesse armário. Não é armário. Uma parede que é quase um armário. Isso aqui eu tava aqui? Tava. Ó. 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 Morreu. É o parede, o capeta. Ó. Devagarzinho. Afagarzinho. Vai pular alguma coisa. Sim. Ó. 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 Deixe-me fora. Estamos juntos agora. Ó. Ó, o padre. Encontro o padre de Martino do lado de fora, aí sim lado de fora. Caralho, que breu no tan leila disso ai não. Banheiro. Nossa! Onde é que é alguém? Ae, Luiz! Muito armário pra esconder eu gosto bastante. Adoro! Tô indo pro lugar errado. Ou não. Fogueira é nóis. Bateria ali? Nope. Parece. Deixa eu vou lá na outra porta. Só pra... Desencargo de consciência. Ficou com a mente limpa. É. Caraca. Acho que é o mesmo lugar. Ai, tem o banco pegando fogo. Tô fazendo um... Olha uma câmera, eu quero essa câmera. Olha, meu Deus. Agora é uma mais moderna. Nada aqui. Nada aqui. É, nada aqui. Pronto, vamo lá. Acho que ele vai sair lá pra fora. Falar com o padre. Pô, rapaz, dá um jeito aí nos doido, né, carai? Puta que pariu. É. É. Não é. Não é. O padre fica deixando os cara assistir galinha pintadinha fica assim, né? Fica louco das ideia. A linha pintadinha do demônio. Todo mundo sabe. Se você colocar ao contrário da lima, parece uma xuxa pelada. Eu pular. Vou pular. Vamo ver. Vou acheretar. Dá uma olhadinha. Opa, queria. Vou até recarregar. Carreguei antes do tempo. Olha só. Se não tivesse limite, estaria com 11. É. Tá esbarrar 11. Você é tão bom que buga o número do vídeo. Caralho. Olha, não tá legal o fogo. Não tá não. Só não consegui respirar. Santa Maria? Caralho. Ah, vou morrer, eita porra. Vou pegar um fogo. Tudo. Merkhaf levou tanto de nós. Usou-nos. Nos tornou-nos em essas... coisas. Porque ninguém se importa sobre um pouco esquecidos. Então, deixe-o cair. Cair o fogo em todo mundo. Porque todo mundo tava louco. Liga o sistema de extintores. Pra apagar o fogo. Tá, se não pôr a mão na frente, consigo. Então, acho que pula pra cá. Deixa eu ver se ela passa pra cá ou não. Não dá. Calma, desculpa. Acho que é pra cá, né? O sistema antifogo. O sistema antifogo. Este aqui. Nada aqui. Nada ali. Nada aqui. Nada aqui. Olha só. Que som, rádio. Confidential. Aqui são os cachos. Passou. Encoxadinha. Não dá pra ir. Sistema anti incêndio. Aí. Que? Parece ser, né? Não, água no sistema. Primeiro é você ligar as válvulas. Ligar as válvulas. Banheiro, cafeteria, laundry. Oh, shit. Tô dando aquela olhadinha aqui. Oh, oh. Oh, vai dar uma olé? Ai meu deus. Tá respirando forte. Tô cansado. Estão voltando. Ou não. Cadê ele? Seguindo na neblina. Opa. Devagar, devagar filho da puta Tem um armário ali Tem bateria? Não A lavanderia deve ter válvulas, né? É Tem água? Deve ter válvula Válvula, se é válvula ou não Aqui, válvula Aí, nois Será que perto da válvula entra aqui? Esperando Ou não Isso é muito louco mesmo Então eu vi o perigo Não me viu Não me viu Não me viu Podia entrar pra lá, né? Me facilitava a minha vida Passou Deixa eu ver aí, abaixado Porque, porque sim Quebra porta Um menino bagunceiro Danado Ah, você me viu Vai tomar no cu Só tem um armário aí É, você abre e fodeu Ouvir tem que correr Só se você for muito burro Eu acho que seria boa Se eu for embora Ai, ai, ai Eu ouvi um negócio Burral, burral Ouvir Olha Tão tenso Como o cara começa a rotar Será que ele foi? Acho que foi 3, 2, 1 e Eu acho que ele não me viu pela janela Nem olhei pra praia Não dá pra esconder aqui dentro Não Viverá dá pra esconder dentro Não sei de roupa Até agora Eu não tô totalmente voado Tem que voltar no... Não, tem que ir pra outra válvula Acho que outra válvula Deve ser aqui pra direita Outra? É, duas São duas Apagar o fogo Acho que sim Não é, duas? Eu não tenho visto duas Direita, direita, direita Jesus Jesus amado Quebrou também Aqui é o escritório Escritório aqui A gente já foi aqui Troca, eu volto Volto Tá lá? É Tá vindo pra cá Só o Luiz aí ajudando pra cá, né? Tá vindo pra cá Dá uma olhadinha, gay Ah, tá lá longe É nóis É nóis Eita Eita Tá aqui pariu Era pra tirar o negócio Minuto de silêncio Pra bateria Eu pensei que você quer um pinto Olha Dá um dedo, ó Ah, outra válvula aqui Ah, cagades Nossa Cagades Cagades fortes aqui Que não vai vir Que não vai vir Aí, agora tem que ir lá no principal E onde é o principal? Que eu não lembro Também não Aqui Que isso? Ah, é tua sombra Tua sombra Ah, a cafeteria é pra lá A cafeteria é pra cá Tô vendo nada Tô vendo nada Nem eu Nem eu É, foi, tudo bom? Não vai você Filho da puta Filho da puta Pulou Pega eu Pega eu Pula também A cafeteria é pra cá O que é isso? Laundry Puta não é laundry Vamos Fudeu Fudeu Não, meu pé não soltei Me viu Ai, ai, ai Não, não, não Não me mata, não Não me mata, não Tô legal Não dá, não dá Me fechou Dá um 360 ali, ó Ai, ai, ai Sai da minha frente, gordo Sai gordo Sai gordo Nossa E agora, tem que apertar as mãos ali de novo Ai, fudeu Sem fazer barulho Ah, aqui, ó Bom, é isso aí, galera E ficamos com mais um episódio tensíssimo de Outlast Se gostou, não esqueça de avaliar o vídeo com o seu hit e combo da vitória de joinha Mais favorito Mais compartilhar em suas redes sociais Se for novo no canal Se inscreva para receber mais vídeos frenéticos como este Até a próxima jogatina Então tá certo Tchau 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 Tchau